Música A casa é sua, porque não chega logo Há várias histórias sobre a origem da feijoada. Alguns até alegam que ela tenha nascido na Europa, mas a versão mais difundida diz que este é um símbolo brasileiro, vindo das senzalas. Música Os senhores descartavam do porco os restos como orelha, joelho, rabos e pés e davam aos escravos que assim complementavam a alimentação, misturando as sobras ao feijão. Mas os anos se passaram e a feijoada se popularizou, ganhando inúmeras versões como a feijoada cachupá de cabo verde com feijão, milho cozido, carne ou peixes. Tem também a feijoada transmontana, da culinária portuguesa, feita à base de feijão vermelho e carne de porco. E a fabada austuriana, um prato da culinária espanhola. Além do feijão branco, leva várias carnes de porco defumadas. Apesar de todas essas feijoadas, a mais popular e tradicional é a brasileira, com feijão preto, carne de porco, linguiças e acompanhamentos como torresmo, couve, mandioca, farofa e vinagrete. Música Além da feijoada, há outro símbolo brasileiro vindo dos escravos. O samba A origem deste estilo musical é dos negros vindos da África para a Bahia. O primeiro samba gravado no Brasil foi pelo telefone, em 1917, de Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o Donga. Música Na metade do século XIX, o samba foi levado ao Rio de Janeiro e lá ganhou fama caracterizando este gênero como identidade nacional. Tanto o samba como a feijoada romperam barreiras sociais. E apesar do Paraná ser a terra do sertanejo, não deixamos de ser brasileiros. E foi desta forma que a Casa 2 entrou no clima carnavalesco. Eu sou de muito samba que eu convido você a entrar em cima. Em cima de carnaval, vem comigo porque a feijoada casa tá começando. Pode chegar, pode beber, a cerveja tá no gelo e isoporto aí. Pode sentar, pode comer, pega um prato aí na mesa para se servir. Se preferir, pega com a mão, tá em casa tudo certo, pode relaxar. Tá tudo bem, tá tudo bom, porque hoje é nosso dia de comemorar. Vamos cantar, vamos bater, vai queimando todo mundo na palma da mão. E esse lugar tem tudo a ver com a nossa energia e o nosso som. Vem tacutir, vem balançar. A pelada do campinho vai rolar também, estamos aí, então vamos lá. Samba é o que não faltou para tirar a galera do chão. Aqui temos uma mistura de paulistas com um baiano, um carioca, galera de São Paulo, de Londrina também, maracutaia do samba, beleza, hip hop com samba, samba de raiz, é isso aí. Mas qual o repertório que vocês planejaram para hoje? Bom, a gente vai feijoada, né, sambinha de raiz, bastante das antigas, Martinho da Vila, João Nogueira, Jorge Aragão. E tem também o samba rock, né, o Seu Jorge, o Tim Maia. Temos músicas próprias também. Enquanto a banda aquecia, havia uma galera a mil já fazia tempo. E aqui é onde tudo acontece, a cozinha, todo mundo trabalhando, olha aqui, gente, que delícia. Isso aqui é só uma entrada. Bom, a mesa está repleta de guloseimas, a gente tem vinagrete, tem farofa, tem banjoca, enfim. Isso é realmente uma feijoada. E bom, a minha passagem por aqui, eu vou fechar aqui, ó, com esse torresbinho para a gente já começar a aquecer para feijô da casa. De acordo com a Thalita, organizadora do evento, tudo foi elaborado em 30 dias, com uma receita 100% brasileira. E essa é a feijoada casa, com muito samba no pé e comida gostosa. Thalita, tudo bem? Tudo ótimo, você viu que tempo maravilhoso? Está tudo certo, né? Nossa, abençoado esse tempo. Thalita, como que foi organizar tudo isso? Porque a gente sabe que esse tipo de evento é bem comum em grandes centros. E você resolveu ousar e trazer justamente na época do carnaval uma feijoada, e é claro, com direito a samba, caipirinha e tudo que o brasileiro gosta. Samba, suor e cerveja, é isso aí, essa era a receita da feijoada. Um diferencial fez com que a festa começasse antes do dia marcado. Eu peguei a ideia, né, fevereiro, carnaval, feijoada com samba, essa é uma ideia que acontece em vários lugares do Brasil, né? Aí eu falei, vamos fazer, mas vamos personalizar, vamos colocar o abadá. Teve gente que ligou perguntando, mas o que é abadá? Mas assim, o pessoal já entende bem, já está antenado, mostra muito na televisão, carnaval, salvador, todo mundo com abadá, e daí o pessoal abraçou a ideia. Abadá significa escravo em árabe. É um camisolão comprido, usado pelos negros de origem africana, que com o tempo se modernizou e virou a roupa usada para entrar num bloco de carnaval, o qual é permitido a personalização, mantendo apenas o símbolo de identificação. O mesmo acontece com a publicidade em camarotes de marcas famosas, como cervejas. Bom, gente, e a Feijô da Casa pede muita alegria e grandes comemorações. A Elô está aqui, reuniu toda a família e os amigos para comemorar o aniversário. Isso, eu tinha a ideia de fazer um almoço, daí eu vi no Face que a Thalita ia fazer o feijô, e eu falei, ah, posso pegar essa carona e comemorar meu aniversário? Ela topou e foi muito gostoso. Inúmeros motivos levaram na esta ideia. Primeiro, o que é diferente dessa festa, né, customizar a badá, que a mulherada ficou enlouquecida. Ou seja, a festa já começa antes. Já começa antes. Aí você começa a bolar as coisas e vai chamando as pessoas e todo mundo topa. E nada de preocupações. Não, e o melhor, eu não tive trabalho algum. E nada de preocupação. Eu estou aqui com a Dani e também com a Camila. Elas já estão entrando no clima de festa. Tudo bem, Dani? Tudo bem e você? Tudo ótimo. E você, Camila? Tudo bem também. Bom, eu acho que mais do que os homens, as mulheres já começam a se preparar para a festa antes do dia, né? Bem antes do dia, por conta do abadá. Como que foi para você preparar o seu? Ah, então, já faz uns 10 dias que eu peguei, né, cunhada? E daí, foi mames que fez tudo isso. Eu queria uma coisa meio brilhosa, bonita, porque eu acho que a gente tem tão poucas festas aqui em Anapongas e quando tem um evento legal assim, é bom a gente se produzir, fazer tudo bacana e se dedicar. Isso, eu acho. Você, Camila, quando ficou sabendo que ia ter a feijô da casa, o que você achou da ideia? Eu achei bem bacana, porque, como a Dani falou, a gente não tem mais... Em Anapongas está muito restrito em lugares, até para a gente sair, né? Tudo que tem de diferente é em Londrina, é Maringá. Então, essas iniciativas da Thalita fazem com que a gente volte a nossa época de carnaval, de clubes, né? E a gente se divertir como se divertia antes. Uma coisa que eu quero saber, vocês têm samba no pé? Muito. Manja, Dani. Ô, você vai ver só. Ah, eu quero ver e você, Camila. Eu sou praticamente uma Valéria Valença. Você está entendendo, né, Globeleza? Toma cuidado, viu? Bom, meninas, boa festa para vocês. Aproveitem bastante. Esse é o Passivip e aqui você tem acesso ao melhor conteúdo. E os homens também aprovaram a Feijô. Galera, assim como as mulheres entendem de samba, o Fábio está aqui do meu lado, não deixa eu mentir, ele falou que também manja. Fábio, está curtindo a festa? Com certeza, curtindo a festa. Agora, a relação samba no pé, conheci as meninas na gafieira, né? Então, estamos juntas aí. Camila estava lá sambando, você bateu o olho. Foi ela. Não, na verdade, quem bateu o olho foi ela, né? Vai dar briga em casa. Ela chegou, eu estava sambando, mas não, o evento está uma beleza, está maravilhoso. Vindo da Thalita aí, organizando, a gente já sabe que o evento vai ser coisa boa. E 100% brasileiro, né? Porque caipirinha, feijoada e samba... Não, pelo amor de Deus, dura esse calor aí, pelo amor de Deus. Mas melhor que chuva, vamos falar a verdade. Com certeza, né? Bom, então vamos lá, a festa está só começando, promete, depois quero ver se você sabe sambar mesmo. É só esperar mais um pouquinho, tomar mais uma cervejinha e a gente já começa a sambar. Ok, então. Esse é o Passivip, que você tem acesso ao melhor conteúdo. Deixa Deixa Se andam falando sobre nós dois Deixa Pois o que importa é o nosso amor É fácil falar Quando não se sabe o que é amar Amar de verdade é da liberdade a quem você ama Este foi mais um quadro A Casa é Sua. Depois de várias orientações da Thalita aqui no programa para você organizar a sua própria festa, hoje ela resolveu colocar em prática e te instigar para o carnaval que se aproxima. E com você Por isso deixa estar Por isso deixa acontecer Quem não ama não sabe o que diz o que eu posso fazer Deixa Se andam falando sobre nós dois Deixa Pois o que importa é o nosso amor É fácil falar Quando não se sabe o que é amar Amar de verdade é morrer de saudade ao sentir o perfume Ao sentir sua falta é saber controlar o ciúme É muito mais que brigar É muito mais que é prazer É fazer É sentir É chorar É sorrir com você Por isso deixa estar Por isso deixa acontecer Quem não ama não sabe o que diz o que eu posso fazer Vamos já Vamos já Deixa Deixa Se andam falando sobre nós dois Deixa Pois o que importa é o nosso amor É fácil falar Quando não se sabe o que é amar Amar de verdade é dar liberdade a quem você ama É estar presente nas horas difíceis se o outro te chama É muito mais que brigar A casa é sua Por que não chega logo Música